Olá, meu nome é José Fonseca, eu estou aqui para mais um desafio Tecnoprof, passo 6. E eu reservei para vocês, nessa gravação de aula, um conceito básico de eletricidade. Quer saber qual é? Fiquem comigo após a vinheta. Então, qual é esse conceito? É o conceito que eu baseio em termos de tensão, corrente e resistência. Que é, como a gente passa isso para os alunos, ver para rir. Mas ver para rir, o que é isso? Vamos lá. É o seguinte, é como se eu escrevesse a seguinte fórmula. V igual a rir, ou V para rir, que pode ser também assim entendido através desse triângulo aqui. Aonde? Se eu vou pegar essa fórmula aqui direta, V é igual a rir. E dessa fórmula aqui, através das propriedades matemáticas, eu posso derivar duas fórmulas básicas. Que a resistência é igual a tensão sobre a corrente, ou a corrente é a tensão sobre a resistência. E aqui no quadro, isso se aplica como nesse triângulo. Olha só, resistência é tensão sobre a corrente. Tensão sobre a corrente, a corrente é a tensão sobre a resistência. Tensão sobre a resistência. Vou dar um exemplo prático para vocês. É o seguinte, eu tenho um circuito onde eu tenho uma tensão e uma resistência. Eu quero o cálculo da corrente. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula, que é I, que é o que eu quero calcular, é igual a V, a tensão sobre a resistência. Substituo os valores, 12 e 4, onde a minha resistência é 4 ohms. Esse é o símbolo de ohm, de resistência. Então, fazendo essa conta, 12 dividido por 4 vai estar 3 amperes, que é a unidade de corrente. Espero que vocês tenham entendido e mais um desafio cumprido. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima.